Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem nessa manhã de sexta-feira já pessoal, indo para o final de semana, correu essa semana assim muito rápido, mais uma vez estamos no dia 5 de julho de 2024, passamos na metade do ano e o tempo está literalmente escorrendo pelas mãos hoje o vídeo vai estar bem interessante para a gente pensar como vai ser a tecnologia daqui a algum tempo porque muitos incautos estão dormindo basicamente, como se fala no Rio Grande do Sul, estão babando na gravata estão viajando na maionese, todas essas coisas estão por fora pessoal, eles não conseguem enxergar as coisas estão indo muito rápido e a resposta padrão é apenas Deus não vai permitir temos que estar com os olhos bem abertos daqui por diante antes do vídeo, like, comentário e te inscreve no canal, que é muito importante e antes, antes até do vídeo, quero apresentar para vocês o nosso site, o nosso aplicativo de celular que é esse aqui, que eu estou mostrando para vocês, que é o nosso site particular eu posso falar de muitos assuntos lá que vocês estão vendo aí, para aqueles que quiserem eu não falo muito aqui nesse canal, mas eu vou divulgar daqui por diante aqui no YouTube a gente pode falar até um certo limite para respeitar as normas aqui e tal mas lá as normas são minhas, e aí eu falo do jeito que eu quero eu falo vários assuntos que vocês estão vendo aí, assuntos muito importantes de vocês, para que vocês conheçam como que o mundo funciona muitas coisas que as pessoas não gostam de ouvir, tá pessoal mas tem que ter sempre alguém para falar então quem quiser participar aqui, tá vendo os comentários aqui abaixo? vai ter um comentário fixado e um comentário fixado com esse número aqui, tá? tá ali, entre no canal 2, clicando aqui eu que coloquei aquilo ali, tá? tu vai ali, no primeiro comentário, quando tu for comentar agora aqui tu vai clicar ali, no primeiro comentário fixado tá em azulzinho, aí tu vai clicar e tu vai ser direcionado para uma conversa comigo, e aí eu vou conversar contigo e vou te explicar como que tu entra para o canal 2, tá? que tem algumas pessoas lá tenho certeza que tu vai gostar dos assuntos que estão lá, tá? dito isso, vamos para o vídeo aí que a gente vai falar de inteligência artificial hoje, não é de hoje que eles estão apresentando essas coisas, tá? vocês lembram, pessoal, de um vídeo que muitas pessoas usaram como referência para colocar nos seus canais de uns anos uns anos, hein? vários canais aí que eu já vi o Romulo, o Thiago, o Humberto esses caras aí que apresentaram esse tema aí e como que seria? e as pessoas olharam ai, olha só, é um gráfico de Playstation 1 né, tipo, muito fraco eu não vou acreditar nisso fato é o seguinte, pessoal imagina só tu que se diz o ungidão aí que não vai ser enganado mas que não tu não leu a Bíblia e tu disse que tu não vai ser enganado tá, sei agora imagina uma cena hipotética aí vamos imaginar tu que é evangélico aí tipo, da Pentecostal e tu não acredita no Apocalipse aí, tu acredita que tu vai ser arrebatado antes né, então tu não tem que se preocupar mas imagina só que tu tu tá vivendo o Apocalipse tá e do nada do nada tu tá preso dentro da tua casa lá e tipo com condições precárias todas aquelas coisas acontecendo coisas que tu não sabe até tá, então fica no canal aqui que tu aprende e tu acaba presenciando situações assim, tipo umas pessoas esquisitas andando na rua lá, umas pessoas que elas não falam que elas murmuram elas falam tipo assim, sabe essas coisas aí vai acontecer a gente vai ver isso tá e tu também tá crente tu vai ver isso acontecer mas imagina só se tu teve um ente querido tipo um irmão um amigo uma namorada um pai que seja e esse ente querido se foi imagina se isso aconteceu contigo só imagina tá e tu queria ter vivido mais tempo com essa pessoa independente de quem seja e aí essa pessoa se foi já fazia alguns anos aí do nada no durante o apocalipse tu tá trancado na tua casa e lá na rua essa pessoa começa a falar contigo abre a porta eu tô aqui foi um grande engano Jesus Jesus tá voltando eu estou aqui imagina só cara sabendo ali que a bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro né um monte de gente que não sabe disso mas imagina só quanto que esses caras aí que trabalham pra 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 Hollywood ali enfim e outras tecnologias aí imagina só quanto que esses caras não conhecem as escrituras ah eles não conhecem nada não conhece será? será? dá uma olhadinha aqui dá uma olhadinha e vamos pensar um pouco tá e e tu que quiser ir pro nosso canal 2 privadão lá fechado no final do vídeo eu falo novamente não precisa te preocupar tá e agora olha só esse esse vídeo que eu disse aí que o pessoal do youtube usou há uns anos quem já viu isso aqui quem não viu eu explico aqui esse verde esse fundo verde é um é um pano verde ou uma parede pintada de verde que é um é uma tecnologia bem simples que o pessoal conhece como chroma key o que que é o chroma key é um fundo verde tá eu tenho fundo escuro aqui pode ser escuro pode ser branco pode ser verde tá o melhor na verdade é o verde por quê? porque se tu colocar o fundo verde aqui eu posso colocar uma imagem aqui atrás de qualquer coisa sei lá uma praia com as ondas se movimentando tem uns amigos meus no youtube que fazem isso mas como meu computador não é potente eu não consigo e também não eu não ligo também pra isso mas é algo que tu consegue fazer por exemplo assim tá aquele fundo verde tu tá vendo que é uma uma parede verde ou um pano verde certo e tu tá notando que a mulher tá com um óculos esses óculos que tu vai em fliperama aí e já tem os jogos ali que tu coloca e tu olha tudo né uma realidade virtual tá agora se tem aquele fundo verde quer dizer que vai ser uma animação que vai aparecer pra ela como se fosse verdade tá vamos dar uma olhada ela perdeu a filha dela uma menina sei lá menos que 10 anos de alguma maneira não sei explicar pra vocês tá ela perdeu essa filha e aí ela tá colocando esse óculos aí tá olha só a reação dela pessoal imagina o coração de uma mãe nessa hora tá eu faço o seguinte imagina se tu tá nessa situação que eu te comentei antes e tu não tá firme na fé e tu tem uma relação de culpa com aquilo que aconteceu com essa pessoa que tu perdeu e tu tem uma culpa e aí essa voz aparece lá lá na rua e aí como que tu reage ah mas eu não vou acreditar porque isso aí eu vou ver que é uma que é uma inteligência artificial eu não vou acreditar nisso que tá falando beleza isso esse vídeo já tem uns 6 e 7 anos acho no máximo que lançaram esse vídeo tá tecnologia ela vai sempre renovando tá vamos dar uma olhadinha aqui como que eles fizeram uma uma animação de fotos isso aqui de 2024 tá só te aconselho assim que que se tu olhar esse vídeo que eu te mostrar talvez tu te assuste com a tecnologia tá vamos passar aqui vamos dar uma olhada olha ali em cima a gente tá vendo uma foto provavelmente dos anos 90 começo dos anos 2000 daquela moça ali com um menino no colo e a inteligência artificial modulou isso pra tornar um vídeo olha isso pessoal aquilo que tá embaixo ali ó na parte de baixo não existe você consegue entender? não existe foi modulado pela inteligência artificial em cima daquela foto que tá lá em cima olha o nível de realidade ó olha essa outra agora de uma avó com dois netos aquele vídeo não existiu pessoal você consegue entender o tamanho do rombo que vem aí? eu tô falando em cima da tua fé tá olha esse terceiro essa animação não existe esse vídeo não existe vocês entenderam pessoal? eles pegam a foto de cima transformam num vídeo como que vai ser se aparecer um holograma pra ti no fim dos tempos aí? tu já parou pra pensar? se a tua fé tá preparada pra um embate de emoções desse porte? tu já tu já parou pra pensar? porque não sei se as pessoas se ligaram o nosso adversário ele é muito inteligente muito inteligente e não vai adiantar pra ti bater o pezinho no chão no reteté que tu não vai escapar disso se tu não for conhecedor da palavra e saber que que muitos vão ser enganados porque não são firmados na rocha não adianta eles vão ser enganados entendeu? e eu quando eu compreendi isso eu relaxei porque tem um certo número de pessoas que que são que são escolhidas sabe? não é pra todos pessoal eu sei que as pessoas não gostam de ouvir isso mas não é pra todos as parábolas eram faladas porque eram pra uns entender e outros não é para poucos é para poucos o mundo rejeitou o Messias então agora no fim eles vão querer porque vão estar com medo mas não vão se arrepender então não vai adiantar nada entendeu? se eles não se arrependerem não vai adiantar nada mágoa não entra no céu mágoa não entra no reino mágoa não pode estar perto do pai não adianta não tem escapatória ego essas coisas tudo lixo tá pessoal agora eu vou botar mais um vídeo aqui mas essa primeira parte do vídeo vocês já começaram a pensar sabe aqueles memes que o pessoal faz com uma foto pega uma foto aleatória assim uma foto qualquer foto tem um monte aqui que vocês vão reconhecer uns dois uns quatro memes aqui que vocês vão reconhecer esses memes de internet que o pessoal ri que o pessoal da inteligência artificial animou esses memes tá vou dar uma olhadinha aqui pra vocês verem o nível do negócio o primeiro é o Keanu Reeves não não é o segundo na verdade ó esse é do gurizinho aquele tá com a mão fechada que vocês conhecem e aí já corta praquele cara do sorriso aquele ó Keanu Reeves esse aqui é famoso esse meme olha isso pessoal com fotos da menina que ela casa pegando fogo o Willio Wonka deu pra ver bem a falha na mão dele deu pra ver a falha eles tem um problema com dedos ó aquele esse é famoso também e só com fotos tá Luke Skywalker do Star Wars tem algumas falhas ainda dá pra ver mas é bizarro ó Pulp Fiction inclusive eu tenho essa tatuagem aqui no meu braço pessoal aqui ó aqui ó que coisa eu tenho essa tatuagem aqui no meu braço da época eu fiz essa tatuagem acho que uns 11, 12 anos isso aqui coisa tá ali ó impressionante ó Chloe é Chloe né o nome dela que coisa hein agora o cara lá do o Putin e o e o pastelzinho de flango né não lembro o nome dele tudo com fotos pessoal com fotos que coisa cara aí eu te pergunto aí até aquela cadela virou vídeo e volta pro gurizinho tá agora eu te pergunto aí sobre aquele primeiro vídeo que eu mostrei tu tá preparado pra isso tu tá preparado mesmo tu vai teimar quanto tempo de não conhecer a palavra e insistir ir a lugares sem buscar a palavra isso aí ó é um desafio que eu faço pra ti aí preguiçoso que não gosta de ler a palavra que prefere ouvir a palavra da boca de outras pessoas que podem tá te enganando né por isso que eu recomendo sempre há quase 5 anos eu falo leiam as escrituras conheçam as escrituras ao menos conheçam as escrituras não fica ouvindo blá 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 de um monte de papagaio aí que coloca a opinião deles e tu não tem a tua visão em cima disso chegou a hora chegou a hora entendeu já passou da hora na verdade tá deixa teu like e comenta aí abaixo que é extremamente importante compartilha te escreves as coisas todas aí e vou colocar novamente aqui pra que todos vejam tem muitos vídeos lá na nossa plataforma privada privada da pessoa assim ó tem quase eu acho tem uns 285 vídeos talvez lá tem muito vídeo teve até semanas aí que essa semana por exemplo eu postei um vídeo só porque ele fica rotativo então tu consegue ver coisas que tava lá no comecinho e tu perdeu de repente tá assim tem muito vídeo tá e eu parei um pouco de postar essa semana e na outra porque tem muito vídeo as pessoas não dão conta entendeu então tem muita coisa lá tá extremamente importante tu vai vir agora aqui no primeiro comentário olha só os assuntos que eu falo ali tá tu vai vir no primeiro comentário fixado aqui e vai ter ali o canal 2 né e o linkzinho do whatsapp tu vai clicar ali no link tu vai ser direcionado pra uma conversa comigo e eu vou conversar contigo não é um robô não é uma equipe eu nem tenho equipe aí tu vai clicar ali tu conversa comigo eu te respondo te mostro os passos ali como que é tá aviso pra ti que é uma plataforma paga tá ele tem um custo pra ficar no ar o site ali pra colocar os vídeos ele não tá em nenhuma outra plataforma por isso que eu disse eu falo o que eu quiser lá porque o site é meu eu falo o que eu quiser entendeu são minhas as normas então tem um custo pra deixar ali é 20 reais a mensalidade tá mas aí a pessoa pode ficar por um mês pode ficar por dois pode ficar por seis um ano como ela quiser ninguém é obrigado tá pessoal é tudo na boa tá então é só vocês me mandarem o o whatsapp ali tá tem vários tem várias playlists ali acima as vozes estão vendo não posso falar tá e tem muito assunto interessante ali primeiro comentário fixado tu clica ali vai ter o meu whatsapp particular ali pra conversar contigo não vou te cobrar não precisa te preocupar como tem uns que fazem e seria isso então tá tenho certeza que tu vai gostar do conteúdo que tem lá e é um é um aplicativo inderrubável também tá e tem todos seus motivos ali esse é o vídeo de hoje pessoal compartilhe tá e se gostar se tu tiver curiosidade de conhecer o conteúdo lá me chama no whatsapp que eu te respondo tá esse é o vídeo de hoje mais tarde tem vídeo no outro canal lá também além do canal 2 que é esse aplicativo lá no meu outro canal que eu faço lives que hoje é o nosso canal principal tem vídeo lá um vídeo bíblico que é muito importante que tu veja esse é o vídeo de hoje se a gente não se vê amanhã então bom dia boa tarde boa noite que o criador abençoe a todos tchau tchau tchau